Tempestade lá fora Nessa selva de concreto, aqui dentro é diferente É uma chuva de papo reto, o tempo passa Vejo que família vai além do sangue Muitos iam fiéis, mas fugirão do bang bang E isso realmente importa mano Digo assim, não sei se custa pra você Mas vale muito pra mim Pensa bem com quem cê tá, só tem dois lados nesse jogo Ou cê tá queimando ou ajudando a tacar fogo Pra mim só uma criança pelo som Mas esse peito de João Pedro, Jorge Floyd Carrega essa dor no peito Pra todo esses covardes, vai tomar no cu Cês não são melhor que nós por causa de uma farda azul Lutando pelos pretos, força de Wakanda Todo dia um cê melhor, mentalidade Black Mamba Matando esses putos com a ponta da caneta Sempre tratado como um monstro, me torno um monstro na luta Tenho 8 ao meu lado, número da sorte Um shinobi renegável que te traz a morte O meu time é tão pesado que te amedronta Se for julgado por nós, vai se explicar pro sombra Valoriza a cultura, seja ela norte ou sul Se quiser entrar no clã, falar com Deus Eru Abandonado por demônios, me tornei tão frio Dentro do olhado aos meus manos, você vê o vazio Sádico, mágico, rápido Vivo em moda estratico, leptomaníaco Pense duas vezes, meu time te matou Isso é um fato, cypher da quadrinha exterminando esses rato Se usa uma tina, bom dia mundo Mais uma vez, pensamentos avulsos Quarentena me deixando maluco Alucinado na minha mente com um diabo Fiz mais um surto, ele usa a prada Mostra o foco, almejando a prata Um enjo ao lado, magnata Não sou toro, também corra atrás do ouro Corpos com fome, sedentos, amor sereno Processo é lento, pirando no veneno Sociedade frustrada, N sentidos Sociedade furada, surto psico Pessoas frágeis, escassas, por qual motivo? Falta de livro, talvez Ressuscitando outra vez O cheiro tá no ar, o arensal, o medo Enfanto inimigos ou eles são eu mesmo Todos fugindo, a tempestade tá vivo Cuidado com a chuva, pois seu teto é divino O tapasso progresso, cancela o retrocesso São os mesmos erros que me levam ao inferno Geral pergunta e essa cara fechada Desculpa, nunca fui de que a fachada Desde menor aprendi a ser homem Agora a meta é não ser o mesmo de ontem De reis eu tiro o trono Faço isso de novo, talvez seja o pecado de número 8 Olha aqui pra cima, eu cheguei e fui na voadeira Olha como os menores xinga, mandinga na capoeira Vagando pelas esquinas, vivência que é verdadeira Armadilha nós esquiva, pulando as a toeira Eu tô de caneta nova, fez que explodir o xadrez Será que é bom pra lei? Não, step back pra três Reconhecido nas paredes, na rua desde sempre Swing de brick dance, cross over a uncle break Não falta perseverança, espírito de skatista Se caem nós levanta, cicatrizes são conquistas Cê sabe que minhas marcas são reternas True, eu tô falando é das internas Resquícios do que eu fui, ainda me atrumenta Cada dia que passa, minha raiva só aumenta Poesia alimenta com os versos que frequenta O coração lamenta, o mesmo tempo que esquenta A madrugada recém chegou e as vozes já começaram Elas nunca param e o pior que eu não entendo o que dizem Elas sabem da dor que me causaram Das vezes que me cercaram, dei o fato de elas me perseguirem Hoje eu tô no melhor estilo, killa, kira Olhos de shanigami, cê não escapa da minha mira Que pira, de onde será que vem toda essa ira? Bom gira, não esquece que o mundo gira Alguma ideia pro site que eles falaram, xin Hey g, talvez, hey tivesse, seja pouco pra mim Mas cês que assumiu B.O., sou um vulcão, erupção Com pensamentos caóticos, querendo passar visão Nós, sabe fazer gol, mas gosta meme é das pirulas Sabe que, ousa de e fundamento é a melhor mistura Trouxemos a cura, preparem-se, se aproxima A mais nova panderrima Castelo de carta marcada, mucada na manga Descipo de planta, sob a demanda de Maca, luxo e ilusão de fama E a vaca come a grama A grana não se come, mas a grana compra a janta Segue a demanda, eterno sol de inverno interno Revejo aquele beijo em São Paulo numa tarde de forte chuva Magoa mais na tua, a hora voa Se fico à toa, mascarando fortes culpas Eu sei sim, sou pecador Não sei se perde minha fé, só ganha vergonha de me confessar Muitos roguem, não me ensinam Muitos roguem com a cilada até a fonte seca Floridata, trai manada, jaderuga a fifa Hoje dão cachaça e lata, frisando a caixa lacrada É, eu sei que eles dão risada Mas se olhar pra fora, saberão que são motivo da piada Enquanto se destila, pode a minoria Cententa mil copos, seja estádio padrão fifa É, cada um, cada um ali Sem zum 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 ali Um bebe, não agita o bumbum, é putum-bum do peiro Sabe, o jeito não é feio Terminei só, só, cê, cê sei quem nada cê Colei quadrenas, eu sou meio sangue Antes era um litro de teimosa e doce tangue Agora a meta é ser, nem soldado meio tanqueiro Essa visão de agora é a dimora de antes Essa cultura é nossa, essa cultura é minha Isso é batalha, isso é batalha, isso é batalha Tchau, tchau.